Oh, moleque! Estamos aqui, hein? Nossa, eu almocei ele agora e foi da hora. Agora já tô musculoso, porque eu já fui no Pampulha, já tô da hora. Tô gatão mesmo, preciso só fazer uma barba daqui a pouco. Hoje eu não sei o que vai acontecer, né? Todo mundo tá tenso aí, aguardando mais um ataque do botão. Que nada, eu sou quietinho e incomportado. Mas vamos tratar de um assunto muito chato. O aluno 22 do curso, Raimundo, não gostou do fato de ele ter me mandado várias mensagens no WhatsApp perguntando se as ferramentas que ele comprou estão boas, se o microscópio está bom, se a solda está boa. Daí eu fiz um vídeo falando que o material é o qual o aluno se sentir melhor. Isso aí já tinha sido explicado antes. Mas ele não gostou de não poder perguntar isso. Todos os outros alunos entenderam bem a parada. E ele não gostou porque ele quer ter atenção especial e aí ele não quer fazer o curso. É o aluno 22, então... Perfeito, então acabou o assunto. Não vou nem render. Não quer fazer o curso, eu não vou ficar lá. Ah não, meu querido. Faz o curso. Você vai ser meu aluno preferido. Você vai ser meu predileto. Ah não, porra, eu estava contando com você. Ah não, Zé. Não sai não. Eu vou mudar. Nós vamos bater papo por horas no WhatsApp. Eu vou te dar mó atenção. Nova, você é tão querido. Nossa, você ia ser um ótimo técnico. Cara, vai pra puta que pariu, meu filho. Que porra. Todo mundo entendeu que, olha... É microscópio? É. Podia ser um trem desse tamanzão. Cheio de laser pra eu pôr na cara. A função é o quê? Aumentar uma placa, não é? Então, meu, usa o que você achar melhor, cara. Sério mesmo. Ô, na moral mesmo, velho. Olha aqui, velho, minhas ferramentas. Olha isso aqui. Você acha que eu vou estressar com o tipo de coisa que você está usando? Você acha que eu vou chegar e vou falar algo do tipo? Ah, não. Não. Não gostei. Seu microscópio é rosa choque e as suas chaves são verdes com bolinhas azuis? Ah, não. Muda essas chaves aí. Eu quero verdes com bolinhas rosas e florzinhas. Ô, velho, é você que vai usar a porra do trem. Olha aqui, olha. O que eu uso, às vezes, pra esquentar uma solda quando nada que falha. Você acha que eu vou ligar, velho, pro tipo de instrumento que você está usando? Eu postei um vídeo aqui nesse YouTube a respeito disso. Velho, você vai fazer o curso. Usa o que você se sentir bem. Eu não vou interferir em escolha de produtos que o aluno está usando. Se o aluno quiser comprar um alicate que abre sozinho... E vai lá e faz o... No final, esse alicate aqui e o alicate tecnológico teriam feito a mesma coisa? Teriam? Ah, então, meu, eu estou pouco me lixando. Se o aluno vai abrir um drone com uma chave, com uma faca. Se o aluno vai usar um raio laser... E o drone vai abrir. O objetivo é abrir o drone. Mas aí o aluno não gostou, então, filho. A vaga 22, a princípio, é de São Paulo. Mas alguém de São Paulo, Rio ou Minas que tenha interesse em ficar com a vaga 22 deve entrar em contato apenas pelo e-mail que está no vídeo inicial do curso. Não sou eu quem estou fazendo o processo de matrículas. O meu tempo está curtão mesmo, cara. Em relação aos alunos, todos os outros alunos compreenderam que não é ainda o momento de a gente começar a bater papo, começar um monte de coisa. Porque não há dúvidas ainda sobre o curso. É apenas comprar os materiais, a câmera e começar o processo de montagem da bancada até umas semanas do curso. Fora isso, não há nada, gente. Realmente o tempo é curtão mesmo. Durante o curso eu terei que dar atenção aos alunos, igual eu sempre fiz. Mas o meu tempo aqui é um cronometradaço. Por isso que eu fiz os vídeos explicativos com todo o fundamento. E essa última vaga que vai ser aberta, que é a 22, que o rapaz desistiu. Ah, e algum outro aluno que quiser desistir, desiste logo para não ficar perdendo tempo. Porque todos os outros alunos estão correndo atrás de material. Nós temos... Esse daqui já está com tudo. Teve dois alunos que pagaram o curso todo. Eu falei, não. É metade agora. A outra metade só lá no começo do curso. Então a pessoa tentou... Não pressiona. Não, vou pagar tudo de uma vez. Pedei que eu estou afim. Não, velho. Eu não ligo se a pessoa está afim ou não está afim. Durante o curso vai ter que estudar igual doido. Então é isso, então. A vaga 22 está livre. É isso aí. Partiu.